Vai lá, Estrelinha! Pra lá, Estrelinha! É pra lá, Estrelinha! Lá, ó! É pra lá, Estrelinha! Vai, Estrelinha! Vai! Bonita, pra lá, Bonita! Vai lá, Renata! Pra lá, Montanha! Pra lá! Abelhinha, abelhinha! Espera, Montanha, eu vou fazer a curva da esperança lá, ó! Porque senão... Aí você abre ali, a meia-luva vai me pegar na hora! Porque ela já falou que não vai me pegar, já balançou a cabeça aqui não, sabe? Balançou a cabeça aqui não! Vai, Cagona! Deixa eu arroar, Cagá, rapaz! Cheirando as amigas que estão pra criar! Meia-luva falou que não vai me pegar, não! Ela balançou a cabeça aqui não, sabe? Perguntei, vai me pegar? Não! Bora, gente! Oi, Bonita! 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 A Belinha montou isso! Aí as outras foram juntas, acompanhando Ih, rapaz! O homem soltou a buzinha... Bonita! Pra lá, Bonita! Vai, Bonita! Vai, Bonita! Bora, bora, bora! Vai, Mariposa! Mariposa! Bonita! Mariposa! Ô, Mariposa! Bora! Bora, 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 bora! É, vão catando! Eu vou devagarinho, deixando elas catar aí! Pézinho de abóbora bonito aqui, hein, menino! Ah, você que plantou! Ah, é, ali tem também, ó! Aí, ó! E o pessoal já roçou aqui na beira, né? Ah, você mandou o rampa roçar! Aham, eu vi! Aham! Agora elas vão pegando as folhinhas! Tá pegando as pontinhas! As vacas estão acompanhando! Vai, Mariposa! Vai, Mariposa! Vai, Mariposa! Mariposa, Mariposa! Vai embora! Vou arranjar... Eu tenho que arranjar uma varinha aqui! Vamos, 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 vamos! Vai, vai, vai! Brabuleta! Pra lá, Brabuleta! Vai, Mariposa! Vai, Mariposa! Vamos! Vai, Brabuleta! Brabuleta tá querendo avortar, gente! E a Mariposa atrapalha tudo! Não, agora eu não volto mais, não! Mariposa tranca a rua! Vai, Mariposa! Bora, bora! E a cachorrada vem toda, hein? Até o Gandula veio! Hoje! Vai, Belinha, vai! Vai, Gandula! Vamos! Vamos, o Aurelinho! Vamos, vamos, vamos! Vem, Gandula! Vem, Gandula! Vamos todo mundo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Abre a porteira pra se passar! Já deve estar aberto, né? Vamos levar ela no passo, vamos! Aí, ó! Hoje veio mais gente, ué! Vamos ver se a Belinha vai mesmo! Porque na casa desconfia que o Gilmar voltou, ela vai embora! Eles vão enfileirados, parece que vão hoje, hein? Amarelinho não, amarelinho vai, toda vez! Vamos! Vai lá, Gandula! Vai! Mariposa! Vamos, Mariposa! Vem, Gandula! Vai, Mariposa! Vai lá! Vai, vai, Gandula! Vai, Gandula! Carina, vai! Mariposa! Que isso, Mariposa! Esse cachorro do João vai lá, o Amarelinho bota ele pra correr! Agora aqui, fica se lambendo! Mas ele não pode ir lá, não! Se ele for lá, ele parte em cima dele! Bora, gente! Ah, acho que mataram a novilha ontem! Mariposa! Bora! Carina! Vai, Carina! Vamos, gente! Vai pra boleta! Bora! Bora, gente! O que vocês estão cheirando aí? Não é sal, não, hein? Isso é adubo! Vamos jogar na planta! Vai, vai, vai! Vai pra boleta! Vai, boi! Torino! Torino! Vamos! 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 Vai, Maripa! Nossa montanha! Ainda bem que tá mais durinho, porque se fosse aquele... Ah, a Belinha deve ter ficado! Belinha! Vem, Belinha! Agora ficou Belinha e o Gandula! Belinha! Gandula! E aí, Mijadona, hein? É a dona... Mariposa! Vão, Mariposa! Vão! Vão! Acelera o passo! Cadê a Belinha e o Gandula? Ficaram, né? Ficaram lá junto com o cachorro do João Remela. Ficaram lá junto com o chão! Ficaram lá junto com o chão! pozo, pozo vai meu pozo olha os aerobus só veio o morilhinho baixota, vamos baixota baixota e a mariposa são quase que igual vamos comadre ponte alta não dá vorta não não vale voltar não essa é a ponte alta e aquela ali é a estrelinha e aquela lá é a mariposa vamos ponte alta vamos para poder não embolar muito quer dizer, desembolar muito é bom você estar embolada porque aí ninguém desce lá para baixo chega lá, vocês entram tudo para o pasto direitinho vai ficar bom tempinho hoje também gente, está prometendo está chovendo em volta por aí afora tomara que chova por aqui hoje, né a mariposa vai querer tirar uma lasquinha ali olha o seu aerobus nossa olha lá onde é que o jurubutão gente o cachorro vai ali o cachorro amarelinho vamos gente senão vai embolar para lá vamos vai mariposa vai bora, bora, bora bora, bora, bora senão vai embolar tudo lá para frente que as pastas direto depois dá um trabalhão bora mariposa mariposa vai mariposa tem capim não mariposa aqui que ele gostava de passar o chifre tinha uma arvinha aqui e cortou o pipoca pediu para roçar e o rampa roçou para ele e cortou essas arvorezinhas vai Psh, 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 psh. Psh, psh, psh. 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 Psh, psh, psh. 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 Psh, psh, psh. Psh, psh. Psh, psh. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. Uma varinha de guaxuma. Rosa. Mari. Bora, 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 bora. Vai. Tá alto o cabeceiro, tá nada. Ela desce fácil, fácil. Opa, cuidado pra não escorrer e ganhar, hein. Aí. Você não tá com chikungunya nem nada. Vamos roxinha. Roxinha. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Precisa correr não, cuidado pra não se estrupicar aí. Torino. Vem, Torino. Torino não para de se coçar. Arruma aí, Aposa. Arruma aí, Aposa. Bora. Vai, Torino. Aê, criançada. Cuidado. É um sal, né? Se não tiver, o Gilmar vai botar depois pra vocês. Mas vai lá, vai. Eu vou fechar o portão. Vai lá que eu vou fechar o portão. Vai. Bora, 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 bora. Torino. Tá se coçando agora. É muito só o copo, só o só coçar. Deixa eu escoçar. Vai lá. A roxinha já foi. Vamos. Pessoal, não deixe de se inscrever nos canais, hein? www.youtube.vix.br E clica no sininho pra ativar as notificações. Diariamente vídeo novo pra vocês. Em pelo menos um dos canais. Inscreva-se em todos. E clica no sininho. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E eu vou encerrando, né? Depois que esses dois aqui... Vai, Mariposa. Torino. Deixar o torino e ficar coçando. E até amanhã cedo. Vai lá, vai. Bora, 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 bora. Torino. Não broma, não. Vai, gente. Vai, Torino. Vão, 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 vão. Vai, Mariposa. Vai, Mariposa. Vai. Vão. Aê. Pronto. Agora sim. Valeu, galera. www.youtube.vix.br Todos os meus canais nesse endereço. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho. Todo dia eu vi de novo em pelo menos um canal. Tchau, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado.